Muitas travessuras Este garotinho alemão usou a lata de tinta para se pintar Olha só a roupa e as mãos dele Tem tinta até na boca Mas a bagunça não parou por aí não Ele mesmo mostra ao pai a arte que aprontou Passou tinta na cadeira, no cadeirão E o toque final Veja como o pequeno deixou o aparelho de TV Dá pra acreditar Já esta menina quis transformar a irmãzinha em nada menos que uma zebra Fez várias listras pretas nas costas da bebê E não tem como negar o crime não, a canetinha está na mão dela Quando a mãe pergunta, o que é isso? A menina responde Uma zebra Eu amo zebras A mãe ainda diz Mas sua irmã não precisa ser uma zebra Só que a garotinha insiste E repete Eu amo pintar zebras Os vídeos desses meninos e meninas cheios de energia Fazem maior sucesso na internet Eles são os festinhas da rede Para quem assiste, impossível não se divertir Toda criança tem sua fase pintelha Aí depois quando crescer, eles vão tomar muito não Então deixa um pouco de sim agora Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo acha lindo e encantador as crianças se desenvolverem assim Com tanta criatividade Agora imagine uma obra de arte parecida com essa aqui Estampada bem na parede da sua casa Como aqui, por exemplo E aí, o que você faria? Até que ponto uma bagunça é considerada saudável? Essas são as irmãs Sara, de 5 anos e Laila, de 3 Aprontam até cansar No quarto delas Olha aí, tudo liberado pelos pais Antes era só um rabisco A Rafaela, mãe das meninas, acha que essa bagunça faz parte do crescimento Eu já pensei assim, né? De, ah, será que não está impondo um limite? Mas eu acho que o limite está aqui Aqui pode Nos outros lugares da casa, não Será que ela está certa? Se os pais quiserem permitir, eles têm que explicar quando, onde, como Para que a criança não saia pintando a parede em todo lugar Em todo lugar ou na casa de qualquer pessoa Rafaela e o marido até gravam algumas travessuras e publicam os vídeos na internet E olha na rede, as irmãs não estão sozinhas Esses dois irmãozinhos, nada obedientes, também se lambuzaram de tinta Olha só a carinha deles Ao serem surpreendidos no banheiro, o pai pergunta de quem foi a ideia E quem começou a fazer a arte primeiro Depois do silêncio assustador, um joga a culpa no outro Vocês acham que estão enrolados? O homem pergunta O mais velho responde Sim, pai O pai então continua a fingir que está muito bravo Mas o final não aguenta e cai na gargalhada E olha o rastro que ficou por aqui Brigadeiro na cabeça A responsável por deixar a bebê assim foi a própria irmã E olha a reação da mãe que até tenta dar bronca Dá pra ver que os pais se divertem nessas situações Tanto que até divulgam vídeos na internet É, mas o psicólogo alerta Gravar é algo que, dependendo da idade da criança Pode fortalecer aquele comportamento Porque a criança está recebendo atenção Então a mãe está ali, direcionando toda a atenção para a criança E a criança pode levar essa atenção como positiva Os pais se defendem Só compartilham as cenas porque acham tudo isso um excesso de gostosura Tem muitas vezes que eu vou dar bronca rindo muito, né? Pega o talco, explode o talco, pega o creme, espalha pela casa E você vai descobrindo conforme você vai andando e vem no rastro, né? Eu fiquei louca de celular Essa dupla também aprontou Quebrou o computador do tio Ele descobriu e quer saber o que aconteceu Comece a explicar o que aconteceu Assim, ó Nós estava brincando lá O tio ameaça contar para a mãe das crianças Aí elas se desesperam Quando o tio revela que vai guardar segredo Hum, aí a menina agradece a aliviada Já essa garotinha quebrou o tablet do pai E quem que é verdade? Foi eu O teu pai está chegando, e daí? Ai, o que que ele vai fazer? Eu estou fazendo esse vídeo Mas logo a pestinha tem uma ideia A gente precisa esconder o tati, gente Se a gente vai esconder o tati, o papai vai ver a cremagem Que coisa, gente Acho que não vai acontecer isso com ele Quanta criatividade Esse menino aí quis transformar o irmão numa múmia viva E olha só, essa fominha de batom Por que que você comeu, Mariana? Porque eu não comeu Foi assim que Mariana ficou famosa na internet Depois que a mãe dela, Vanessa, postou esse vídeo numa rede social Cadê os dentes de cima? De cima aqui A menina mostra o que sobrou do batom da mãe O resto do meu batom Comer Ao perceber que tinha feito algo errado A criança joga a culpa na cachorra, a Mora Não, a Mora comeu A Mora comeu Quem foi que deu pra Mora comer? Eu Então quem tem que ficar de castigo? A Mora Já a pequena externa não comeu batom, não Ela preferiu jogar todo o estojo de maquiagem da mãe no vaso sanitário Mas assim que teve sua arte descoberta, tomou aquela bronca e chorou, chorou, pediu desculpas Eu prometo que não vai mais jogar as suas maquiagens, as suas coisas, tanto do cocô Já os irmãos gêmeos Gustavo e Guilherme juram que não são arteiros Eu não Só que não é bem assim não Os dois têm três anos E quando se juntam, não há quem segure Mas aqui na casa deles, a bagunça não está liberada A mãe decidiu impor limites rígidos Esse aqui é o quarto oficial das brincadeiras O problema foi quando os brinquedos começaram a migrar Daqui pra cá, pra sala Mas a mãe logo cortou mal pela raiz E hoje é tudo assim, olha Impecável no lugar Os dois aprenderam a manter a linha, depois de muita bronca Aí eu faço assim, Gui, Gui, Guilherme, Guilherme, um Olha lá É assim Não pode, né meu amor? O que acontece quando chegar no três? Apanha Ou fica de castigo Só assim pra administrar dois, na mesma idade, em casa Apesar de serem dois, de serem dois meninos Que todo mundo fala que geralmente são mais sapecas, né Eles não são assim, terríveis Às vezes eu até falo, ô terremoto, vem aqui, né Esse é o meu terremoto Né, Gui? É, dar broncas pode ser um caminho Mas é importante encontrar um meio termo Os pais têm que conseguir achar um equilíbrio Pra que a criança não fique nem muito reprimida Nem que seja uma criança também que faça tudo que ela tem vontade A hora que ela quiser, sem conseguir obedecer a regra nenhuma É bom não esquecer Uma pequena travessura pode fazer bem à saúde e ao desenvolvimento da criança Crianças assim, que são muito reprimidas E vão ficar muito preocupadas e muito ansiosas no futuro Então, pessoal, vamos curtir e aprontar com moderação É travessura de criança mesmo, todo mundo já passou por isso Ai, bom, tem criança que dá um...